E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos DCA aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo aqui de Hogwarts Legacy, meu povo. Isso mesmo, vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aqui como pegar todas as páginas de Revelium do jogo, isso em Hogsmeade, aqui em Hogwarts e também temos aqui as Terras Altas, certo família? Só não vou estar mostrando a página que a gente pega aí na missão principal porque vocês vão pegar querendo ou não. E você meu amigo, minha amiga que está chegando aí pelo short, já clica no criado por aqui na parte de baixo e acompanha aí o vídeo completo para não estar perdendo nada. E já pedindo a você também meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrito que está aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento, meu povo. Assim como o teu comentário também é importantíssimo, já manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. E se gostar do nosso trabalho, viu que a gente merece aquela moral, manda aí um Pix de qualquer valor para o nosso QR Code, está aqui no canto da tela, assim como também tem link na descrição do vídeo já jogando vocês lá no LivePix daquele jeito. Certo família? Primeiro de tudo a gente vai começar aqui por Hogsmeade. Aqui em Hogsmeade a gente vai estar pegando 55 páginas, né? A primeira de todas vai estar bem aqui, no início da ponte, certo? Bem nessa parte da entrada de Hogsmeade. Protego! Revele-o! Pegamos aqui Hogsmeade, páginas do guia. Aqui na parte de Hogsmeade, já dentro da cidade, aqui no Tomos e Pergaminhos, vamos pegar outra página. Vamos interagir com essa caixinha aqui, ó. Vemos aí escadaria encantada. Agora aqui do lado de fora, essa posição, vamos ter aqui esses vários potes. Revele-o! A gente vai pegar mais um. Temos aqui caldeirões precários da Serig... Serigvan, essa parada aí. Agora vamos vir pra cá, pro Cabeça de Jave ali. Ops. Revele-o! Temos aqui a Cabeça de Javali emoldurada. Agora vamos vir pra cá, pra lateral do Cabeça de Javali, tá queridos? Pelo lado de fora aqui, hein? Aqui... Vai ter esse pequeno porto. Revele-o! Pegamos aqui Docas do Cabeça de Javali. Agora iremos vir pra cá, para o Nabu Mágico. Bem aqui mesmo. Do lado do Vendedor. Revele-o! O caminho do Nabu Mágico. Aqui no J.P.P. Poções. A parte de dentro. Boas-vindas. Avise-me se precisar de alguma ajuda. Revele-o! Temos aqui J.P.P. em porções. Poções. Agora bem aqui, nesse local, queridos. Temos aqui. Vamos lá pra cá, ó. Revele-o! Temos aí Jardim Comunitário de Hogsmeade. Agora, aqui no Olivaras, ó. Bem na frente do Olivaras. Temos mais uma página. Revele-o! Temos aí Loja de Varenhas Olivaras. Agora aqui no Três Vassouras. Temos aqui Três Vassouras. Agora saindo daqui, vamos subir o Três Vassouras até a parte de cima. Subir até a parte de cima ficou estranho. Vamos subir essa parada toda aqui. Aqui, queridos, o que acontece? Nessa porta vai ter uma tranca. Essa tranca só vai ser... Vocês só vão conseguir desbloquear depois que vocês conseguirem o Feitiço de Alohomora. Feitiço de Alohomora vocês conseguem aí, avançando na história principal, quando vocês vão ajudar o Sr. Moon a conseguir as Luas de Semi-Inviso. E daí ele vai estar ensinando pra vocês o Alohomora. Certinho? Pra quem tem dúvida e quiser saber como é que é essa quest, dá uma olhada aí no nosso canal que a gente tem aí como tá encontrando todas as Luas de Semi-Inviso. Beleza? Temos aqui Sala Particular do Três Vassouras. Queridos, a próxima página que vamos pegar vai ser aqui na loja de Quadribol. Certo? Que é a Giratranco e Itens Esportivos. O que acontece? Essa loja aqui só vai estar disponível quando a gente avança na história principal, que a gente vai ter as aulas de voos da vassoura, tá? Só vai liberar depois disso. Enquanto isso, não adianta. Então dá uma avançada aí na história principal e depois vem pra cá. Você voltou! Revele o dia de novo. Pegamos aqui Giratranco Itens Esportivos. Agora aqui ao lado do Três Vassouras. Bem nessa parte da lateral aqui do Três Vassouras. Revele o dia de novo. Temos aqui Barris de Cerveja Amanteigada. Agora saindo daqui da mesma posição, aqui na frente dos Oncos, Logros e Brincadeiras. Revele o dia de novo. Temos aí Zoncos, Logros e Brincadeiras. Aqui na parte de dentro agora dos Oncos. Temos aqui Sabão de Ovas de Sapo. Ainda na parte de dentro. Aqui dos Oncos, vamos subir as escadas. Revele o dia de novo. E aqui é o FUN. E temos aqui Bomba de Bosta. Agora, queridinhos, bem nesta posição do mapa, onde que tem a fonte aqui. Revele o dia de novo. Revele o dia de novo. Temos aqui Poço de Água. Agora aqui no Trapo Belo, Moda Mágica. Bem na frente. Revele o dia de novo. Temos aqui Trapo Belo, Moda Mágica. Aqui no Trapo Belo, Moda Mágica. Na parte de dentro, queridos. Vamos pegar aí. Mais uma página. Logo quando entra, vem pra cá, pra direita. Temos aí Manequins da Trapo Belo. Na parte de dentro ainda, daqui da Trapo Belo, Moda Mágica. Vamos vir mais ao fundo aqui. Temos Bisbilhoscópio. Agora a gente vai vir pra cá, para o Ninhadas e Bicadas. Mas, antes de vocês chegarem na missão que faz aí das criaturas, onde a gente vai aprender a capturar as criaturas, não vai estar aberta essa porta, tá? Então tem que avançar um pouco na história principal, chegar na parte que vai aprender a aula sobre as criaturas do mundo mágico. E aí vai estar disponível aqui. Pegamos aqui Ninhadas e Bicadas. Agora bem aqui no mapa. E vem pra cá, pra praça de Hogosmith. Tem. Tem essa casa aqui, ó. Temos aqui Gatos da Escriba. Agora do lado de fora, bem na praça de Hogosmith, vai ter a fonte. Perto da árvore. Temos aqui... Hengstu de Woldcroft. Acho que é esse o nome. Ainda aqui na praça de Hogosmith, bem aqui no Correio de Hogosmith. Revelio. Temos aqui o Correio Mágico. Novamente aqui na Praça de Hogosmith. A gente vai ver aqui, ó. Vai de quem vem daqui da fonte. Temos aí decoração da loja de chá. Agora aqui na Dedos de Mel, bem na frente, tá? Temos aqui a página Dedos de Mel. Agora na parte de dentro daqui da loja Dedos de Mel, queridos. Vamos pegar mais páginas. Entra aqui. Temos aí Delícias Gasosas. A parte de dentro daqui da Dedos de Mel. Vamos sair daqui de onde a gente pegou a última página. Vai descendo. Mais ao fundo. Revelio. Temos aqui bombons explosivos. Agora vamos vir pra cá, pra Ruta e Cicuta. Temos aqui a árvore da Ruta e Cicuta. Agora aqui no local o Velho Tolo. Bem na frente. Temos aí loja abandonada. Nas terras altas vamos vir pra cá, ó. Aqui no... Na vila de Pit, o Pumfor. Vamos ter a banquinha aqui de vendas. Bem na frente tem tipo esse quadro de avisos. Pegamos aqui Aviso de Aranha. Agora vamos vir pra cá, pra essa região do Brejo do Val Norte. Bem aqui, queridinhos, ó. Vai ter essas ruínas. Bem aqui no fundo tem um pequeno porto. Pegamos aqui Berrante Antigo. Agora bem aqui na vila do Alto Hogsfield. Bem na parte da entrada. Nós vamos seguir direto aqui na rua principal. Vamos pegar agora aqui pra esquerda. E temos aqui Abóbora Espumante. Agora a gente vai estar vindo pra cá, ó. Aqui é o Castelo de Falbarton. Abóbora Espumante. O que acontece? Aqui vocês vão ter acesso quando vocês tiverem o Vingard e o Depulso, na verdade. Vocês vão ter que avançar na missão principal pro Depulso. Isso daqui vai ser uma missão secundária da Nath. Pra poder ter acesso nessa área. Vou mostrar pra vocês como é que se abre lá o portão. Como é que chega nessa parte do portão. Ao chegar aqui a Nath, a gente vai usar o Depulso aqui. Certinho. Aqui dentro vai estar esse baú. Com esse baú, o que vocês vão fazer? Vamos usar o Vingardium Leviosa. E também junto aqui o Levioso. Vingardium Leviosa. Vou colocar mais pra frente. E aí o que acontece? Levioso. Usa o Levioso. Já tá subindo aqui. Tem acesso a essa parte. Certinho? Aqui vamos pra cá ao fundo. Isso daqui vai fazer parte da história principal. Então eu não vou estar mostrando pra vocês. Vamos mostrar logo o local que fica bem aqui. Reveio. E temos aqui ovo de Faro Sútil. E eu peguei minha conquista aqui. Desafio aceito. Agora aqui nesta marcação. Certo. Temos aqui esta casinha. Olhada em volta. Vem aqui, queridinho. Pegamos aqui chalé do velho aborto. Agora bem aqui na marcação perto de Hogsmeade. Bem aqui nesta praça. Temos aí sapos de chocolate. Aqui na região norte de Hogsmeade. Bem aqui. Tem a visão do castelo. Tem esses dois banquinhos. Reveio. Pegamos aqui. Fudge de Aliquente. Agora nós vamos vir pra cá. Pra parte da estação de trem de Hogsmeade. Tá. Bem aqui. Pra estação de trem. Reveio. Temos aqui a bilheteria da estação de Hogsmeade. Vamos vir pra cá. Pra Aranshire. Agora. Bem no meio da vila mesmo. Aqui vai ter tipo... Essa cela, né? Vamos pegar aqui. Pedaços de aranha. Logo aqui no início do vale de Hogwarts. Bem aqui. Pé. É um pouco perto da vila aqui. Do baixo Hogsfield. Fica bem aqui, ó. Vai ter... Essa encruzilhada. Encruzilhada. É uma bifurcação. Tem essa pequena loja aqui. Pegamos aqui. Escama de dragão negro das ilhas. Hébridas. Agora aqui nesse ponto do mapa. A gente vai descer. Pra pegar aqui, ó. Vai ter... Volta. É. Vai ter tipo esses monólitos aqui. Temos aqui tentáculos de Murtisco. Agora nós vamos vir pra cá. Pra região de Feldcroft. Que é a LK daqui. Fronteira com o Farid Hogwarts. Bem aqui nessa marcação. Na parte superior aqui, queridos, tá? Agora bastante cuidado porque tá cheio de inimigo aqui. Consegui subir pela lateral sem eles me verem. Revelio. Pegamos aqui pó escurecedor instantâneo peruano. Agora a gente vai vir pra cá. Pra região de Feldcroft. Nessa parte da região aqui. Certo. Bem aqui, queridinho. A gente vai ter esse castelo, né? E aqui vai ter uma vendedora. E o pergaminho que a gente vai tá pegando. O que acontece? Vocês têm duas opções. Ou vem com a vassoura voadora. Né? Pra chegar ali naquela parte, ó. Ou vocês fazem esse processo que eu vou fazer aqui. Bora ver se eu consigo fazer de primeiro. Cadê o... Cadê o problema logo de início? Que é pular pra essa plataforma. Pega a velocidade. Consegui. Pula pra cá, pro outro lado. E aqui tem a página. Pinóculo quebrado foi o que pegamos. Aqui na região de Feldcroft. Nessa parte da marcação aqui. Bem aqui, família. Tem um escondidinho aqui, ó. Certo? Cuidado que aqui tem umas aranjas. Nessa parte daqui. Tem umas aranhas ali. Cuidado. Pelo menos se for fraco que nem eu. Temos aí buquê de ligústica. Bom, queridos. Aqui na vila de Feldcroft. Certo? Bem aqui mais ao fundo, ó. Vamos ter um pergaminho. Perto de onde que ficam esses bonecos de treino. Temos aqui bonecos de treino. Bem no meio da vila de Feldcroft. Bem aqui. Bem no meio. Onde que tem a fonte. Temos aí o poço de Feldcroft. Bom, queridinhos. Agora nessa parte da região daqui do mapa. Certo, vai ser tipo uma mina bem aqui nessa coisa, né? E aqui é acampamento de bandidos médio. Ela vai tá... Cadê? Vai tá bem ali, ó. Certo. Vamos tentar chegar lá. Oh. Chegamos aí. Temos aqui casca de canela. Agora a gente vai vir pra aqui pra... Aqui pra vila de Irondale. Certo. Aqui nessa vila vai ter um moinho bem no fundo. Quem vem na subida vai ter esse moinho aqui. E bem aqui na lateral vai ter o pergaminho. Temos aí broche com joias. Agora nós vamos vir pra cá nessa parte do Vale de Rogot. Bem aqui tem que tomar cuidado porque aqui tem um acampamento de bandidos, tá? Pra gente poder pegar a página vai ter que tá finalizando eles aí. Revalho. Temos aqui ovo de fada mordente. Aqui nessa parte do Vale. Bem aqui no pé da montanha vamos ter essas ruínas, tá? Aqui é cripta de tesouro. É um mapa, né? Vai ter aqui essas ruínas, ó. Vai vir pra cá. Passa aqui por trás. Que vai ter essa árvore. Revalho. E temos aqui toalhinha de renda. Aqui no Vale de Rogot temos aqui a cidade de Cambridge, né? A vila. Bem na praçinha. Temos esta casa. Revalho. Pegamos aqui a casa inclinada. Ainda aqui na vila de Cambridge. Saindo daqui desta casinha. Que a gente pegou agora. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Pegamos aqui na parte das abelhas. E pegamos aqui na parte das abelhas. Pra vir pra cá. Pra vir pra cá pro vilarejo de Brockborough. Certo? Bem aqui no meio do vilarejo. Certo? É uma banquinha. Bem aqui à frente tem aquele espantalho ali, ó. Pegamos aqui espantalho encantado. Agora aqui no brejo do Mar Sul. Nós vamos vir pra cá, ó. Perto dessa ponte. Teremos aqui o pegamento. Temos essa casa no meio desse pântano. Pegamos aqui cabana abandonada. A próxima que a gente vai tá pegando vai ser essa daqui. Do brejo do Mar Sul. Né? Na região. Vamos adentrar aqui na caverna costeira. E detalhe, família. Aqui é cheio de inimigo. Então a gente vai puxar um carreirão enorme aqui. Tá? Pra tá passando pelos inimigos. A gente não vai tá brigando. Então fica ligeiro. Porque pra mim os inimigos são muito fortes. Mesmo assim uma perca de tempo enorme a gente tá brigando. Certo? Então simbora. Aqui é a entrada, hein? Pra tempo. Você acha que eu coloquei as mãos no frio e se vou naquela cabeça? Acho que eu vou te mostrar o que tem está lhe danço. E é aqui na parte de cima, família. Pegamos aqui a bússola antiga. Bom, queridos. Depois de uma boa pernada a gente vai chegar aqui na costa de Clagmar. Certo? Bem aqui aonde tem o mapa. Aqui vai ter vários inimigos. Então fica ligeiro aí. Somente se for um que nem eu que é fraquinho. Pegamos aqui veneno de acromântula. Ainda aqui na costa de Clagmar. Nesta parte aqui. Pegando uma cuidado que nessa área vai ter dois lobos, né? Geralmente eles já aparecem dois lobos aqui. Então fica ligeiro. Temos aí bulbo de cebola fedegosa. Agora para cá para o condado de Craigcroft. Bem aqui nessa praia, né? Vai ter essa ossada. Fica ligeiro que os inimigos daqui são bastante fortes. Revelio. Revelio. Pegamos aqui a árvore sombrosa gigante. Queridinhos de Hogwarts, como vocês sabem, a gente pega esse primeiro aqui que é o retrato de Barrufio. A gente pega devido a missão principal logo no começo do jogo. Tá? Agora A gente vai vir pra cá, ó. Lado de fora do castelo. Nessa região sul de Hogwarts. Bem aqui na cabana do Hagrid. Vamos pegar mais um. Temos aqui ferramentas de zelador. Agora, meus queridos, a próxima daqui de Hogwarts, a gente vai vir pra cá, pra torre de astronomia. Tá? A gente vai vir pra esse podflô daqui, da torre de astronomia. Saindo daqui, ó. Vai ter essa entrada. Vamos subindo as escadas. Acho que de fim não deveria ter que ir na primeira hora. Aqui temos acesso ao topo da torre. Bem aqui no telescópio. Reveio. Estamos pegando aí o telescópio de astronomia. Novamente saindo daqui do podflô da torre de astronomia. Desse daqui. Vamos vir pra cá, ó. Descendo e sempre. Bem aqui vai ter esse quadro. Reveio. Aqui pegamos a tapeçaria de Barnabas, o amalucado. Beleza, a gente vai sair daqui só pra avisar que é o seguinte. Esse próximo que a gente vai tá pegando vai precisar do Alohomora, certo? Que é o feitiço que a gente tira os cadeados das portas. Se vocês não sabem pegar o Alohomora e ainda não tem o Alohomora, dá uma olhadinha que aí no canal a gente tem um vídeo mostrando como que pega o Alohomora. É o vídeo referente às estátuas de Semi-Inviso. Beleza? Então já fica a dica aí. Prossegui aqui. Vamos descer. Bem aqui, queridos, vai ter essa estátua como referência. Essa porta aqui é à direita, ó. Aqui a gente vai pegar a escada pro lado, certo? E vamos subir. E bem aqui tá a porta. Agora vamos subir. Vem aqui, a gente vem pra cá, abre essa outra porta. Lembrando que essa porta aqui já é level 2, tá? No vídeo a gente mostra como tá pegando até o level 3. E temos aqui Sela da Torre das Trevas. Ainda aqui na Torre de Astronomia, vocês vão selecionar aqui a Torre de Defesa contra a Arte das Trevas. Ainda aqui da Chama de Flu dela. Olha pra cá. Vem, pega a direita. Vem aqui na frente, vamos ter a página. Temos aí Esqueleto de Agoureiro. Ainda na Torre de Astronomia, vocês vão selecionar aqui a Sela de Defesa contra as Artes das Trevas. Vai sair daqui dela. Vai olhar pra cá, segue direto. Temos aqui Esqueleto de Dragão das Ilhas Ébridas. Novamente aqui da Torre de Astronomia saindo da Sela de Defesa aqui contra a Arte das Trevas. Temos aqui a Chama de Flu. Vamos descer. Vem aqui ao lado dessa vidraça. Pegamos aí Janela de Criatura Serpenteante. Saindo daqui da Janela da Criatura Serpenteante, a gente vem pra cá, pegando a esquerda. Vamos descer as escadas. Vai ter essa porta como referência, olha pra esquerda. Vai ter bem aqui. Lembrando que ali naquela porta, a gente tem que usar o Alohomora também, tá? Pegamos aí Armário do Bicho Papão. Pra ficar mais fácil, vamos pegar como referência aqui... A página que a gente pegou da Criatura Serpenteante. Janela da Criatura Serpenteante. Vamos vir pra cá, olha. A direita. Pra esquerda. E temos a pintura de Willis. A pintura de Willis, queridos. Vamos subir essas escadas. Pra cá. Bem aqui, ó. Vai ter essa escada e esse esqueletinho como ponto de referência. Entra aqui nessa porta. E temos aí Passagem Estreita. Vamos sair daqui da última página. Vamos vir pra cá. Abre aqui. Segue aqui direto. Descem. Abre aqui. Vai ter essa fonte. Revaluate. E temos aí Fonte de Serp. Agora a gente vem aqui. Ala de Astronomia. Sala de Transfiguração. Daqui dessa Chama de Flu, a gente vai olhar pra cá, ó. Nessa portinha. E aqui pegamos Transfiguração Parcial. Agora, queridinhos, a gente vai acessar aqui Ala da Torre do Sino. Nós vamos vir pra cá, pra esse Pódio Flu, que é Pátio da Torre do Sino. Certo. Aqui. Mais à frente. Pegamos Sinos das Três Irmãs. Saindo daqui da última página que pegamos. Vamos subir esta escadinha. Revaluate. Opa. Perdão. Pegamos Gato de Madeira. Daqui do Gato de Madeira a gente vai vir. Revaluate. Temos aí Vassoura Quebrada. Saindo daqui da Vassoura Quebrada, só olhar pra cá, vai ter esse cabra sentado aqui. Revaluate. Temos aqui Armadura Esmagada. Aqui da Armadura Esmagada a gente vai subir esta escadinha ao lado. Bem aqui, ó. Revaluate. Temos aqui Artefato dos Duendes. Agora nós vamos sair daqui. Vamos vir direto. Passando aqui direto e sempre. Abriu aqui. Revaluate. Pegamos aqui Janelas de História da Magia. Saindo dessa página a gente vai vir aqui nessa porta. Alô, Romora. Revaluate. Pegamos aqui a Estátua de Esfinge. Retornando aqui da ala da Torre do Sino. Aqui. Para o Pátio da Torre do Sino. A gente vai ter as escadas aqui. Agora vai vir pra cá pra esquerda, ó. Revaluate. Pegamos aí Marcas de Queimado. Agora a gente vai sair daqui da Marcas de Queimado. Vamos subir essas escadas. Pega aqui a direita. Pega aqui a direita. E bem aqui, queridinho. Pegamos aí Coral de Sapos. Novamente aqui da ala da Torre do Sino. Do Pátio da Torre do Sino. A gente vai pegar aqui as escadas. Passa essa porta. Mas agora a gente vai pra esquerda. Pega aqui. Pega aqui. Aqui é uma porta secreta, família. Pega aqui. Pega aqui. Vamos direto. Temos aí Tapeçaria da Saga do Lobisomem. Vamos entender aqui dessa última página que a gente pegou. Iremos aqui direto. Agora a gente vem pra direita. Depois esquerda. Revaluate. Pegamos aqui Urna de Cinzas. Vamos sair daqui da Urna de Cinzas. Descendo aqui. Pega pra esquerda. Bem aqui. Revaluate. Temos aqui Estátua do Dragão Adormecido. Saindo daqui da Estátua do Dragão. A gente vai vir pra cá. Pega aqui pra esquerda. Aqui vai ter uma chave prendendo. Usa o Alohomora pra abrir a porta. Bem aqui na frente desse canhão vai ter a página. Temos aí Artefato Trouxa Importante. Vamos sair daqui. Vem pra cá. Pega a esquerda. Segue direto nessa porta. Usa o Alohomora Level 2 aqui. Alohomora. Temos aí aula de alquimia. Agora queridos. A gente vai vir pra cá. Pra Ala da Torre do Sino. E pro Pátio do Sino. Pátio da Torre do Sino. Aqui. Nós vamos sair. Pega a vassourinha. Vai decolando pra cá. Desce aqui. E temos aí Besouros da Melancolia. Aqui dos Besouros da Melancolia. Já puxa a vassoura novamente. Cadê a vassourinha? Vamos subindo. Vem pra cá. Pra direita assim. Vem aqui nessa parte. Abre essa porta. Temos aí Muralhas do Castelo. Vamos vir pra cá. Pra Ala da Torre do Sino. E iremos pra cá. Pra sair da Norte de Hogwarts. Aqui. A gente vem aqui. Dobra a direita. Abre aqui a porta. Aqui. Usa Alohomora Level 1. Temos aí. Carne com Sangue. Agora viremos pra cá. Ala da Torre do Sino. E iremos pegar aqui. Sala de Criaturas. Saindo daqui da Chama de Flu. Usa a vassourinha. Vem pra cá. Pra Muralha. Pousa aqui. Pegamos aqui. Banheira Enjaulada. Tá indo daqui da banheira. Enjaulada, queridos. A gente vai sair. Vem pra cá. Puxa a vassoura. A rotinha. E desce bem aqui. Mostrando pra vocês no mapa. Fica bem aqui nesta posição. Não tem erro. Pegamos aí. Campo de Quadribol. Agora nós iremos ir pra cá. Pra essa posição do mapa. Nesta torre. Certo? Que aqui é a Torre das Corujas. De Hogwarts. Tá. Vai pegar a vassoura de ladrão. A gente saiu que mete o pé no rumo daqui. Pegamos aqui. Corujas de Hogwarts. Agora a gente vai vir pra cá. Pra anexo da biblioteca. Aqui vamos vir para a biblioteca. Saindo daqui da chama de flor. Vai ter essa escada. Vamos subir. E bem aqui na frente desse quadro. Pegaremos aí. O antigo bibliotecário. Agora a gente vai vir pra cá. Pra grande escadaria. Selecionaremos aqui. Grande escadaria. Saindo daqui da chama de flor. Vai ter essa escada ao lado. E bem aqui. Temos aí. O arquiteto de Hogwarts. A gente vai sair daqui. Vamos pra cá. Pega aí a chama de flor como referência. Vem descendo essa escada. E pegamos aqui. O livro de receitas de elfo doméstico. Saindo daqui. Nós vamos descer. Vai ter aqui. Vamos pegar pra direita. Vem aqui queridinhos. Reveio. Pegamos aí. Barris de lufa. Da lufa lufa. Bom queridos. Agora a gente vem pra cá. Pra grande escadaria. Daqui a gente vai pegar a parte inferior. Da grande escadaria. E o que acontece. Pra gente tá chegando a ter acesso a essa parte aqui. Onde a gente vai pegar a página. A gente tem que fazer a quest secundária. Do Sebastian. Até na parte onde a gente vem atrás. De conseguir aqui. O acesso ao Scriptorium. Certo? Aqui no Scriptorium. A gente vai ter o poder. Vai conseguir o poder do Crucio. O Cruciatus no caso. Tá? Então fica. Adianta nessa parte aí. Pra ter acesso aqui ao Scriptorium. A gente vai ter acesso ao Scriptorium do Salazar Sonserina. Cadê? Tá bem aqui. Temos aqui o Scriptorium do Salazar Sonserina. É o Salazar Sonserina, né? Agora a gente vai vir pra cá. Pra grande escadaria. E aqui parte inferior da grande escadaria. Saindo daqui. Vamos pegar pra esquerda. Revelio. E temos aí. Estátua de Cavalo do Lago. Vamos vir agora para a grande escadaria. E pegaremos aqui a grande escadaria. Agora a gente vai fazer pra cá pra direita. Pega à direita. Vai ter essa estátua. Temos aí passagem da Dedos de Mel. Agora nós viramos aqui. Grande escadaria. E torre da Corvinal. Aqui a gente vai seguir direto. E aqui vamos pra direita subindo. E aqui vai ter os quadrinhos. Opa, desculpa. Um pouquinho mais assim. Bem aqui nessa estátua. Aí. Busto da Corvinal. Saindo aqui do busto da Corvinal. A gente vai continuar subindo. E aqui vai ter a página. Revelio. Temos aí. A Aldrava da Corvinal. Vamos novamente aqui na grande escadaria. E novamente vamos sair daqui da torre da Corvinal. Aqui agora para o outro lado. Vamos pegar para a esquerda agora. Revelio. Pegamos escadaria móvel. Agora a gente vai vir. Grande escadaria. E sala de troféus. Bem aqui. Tem a chama de flú. Revelio. E aí a página. Pegamos aqui. Armadura de Trasgo. Saindo daqui a gente vai pegar para a direita. Esse seu guia de campo é um recurso bem... Bem aqui na frente desse cavaleiro. Temos aí armadura de Centauro. Um pouquinho mais para frente. Bem aqui. Temos armadura de Elfo Doméstico. Vamos sair daqui. Entrar aqui nesta portinha. Certo? Quem sai dali do Elfinho. Aqui na portinha. Revelio. Temos aí sala de troféus. Aqui só faz virar para o outro lado. Opa. Revelio. Certo? Saiu daqui. Tirou aqui. E temos aí a Urna do Cálice de Fogo. Saindo daqui da Urna do Cálice de Fogo. A gente vai voltar para cá. Vai ter esse do Elfuzinho. Abre aqui a porta. É a Lovomora Level 1. Vamos subindo. Vamos subindo. Sobe novamente. Entra nesta porta. Revelio. Cadê? Aqui. Temos aí gárgula do escritório do diretor. Agora queridinhos. A gente... Saindo daqui... É, pode ver. Tinha um gárgula aqui. O que acontece? Aqui... Para a gente ter acesso. Vai ter que avançar na história principal. Até na hora que o professor Figue vai dar para a gente a poção de polo e suco. Para ter acesso à sala do diretor. Certo? Então tem que adiantar ir na missão principal. Para poder ter acesso aqui. E conseguir falar a senha para o gárgula liberar a escada. E... Revelio. Temos aqui retratos adormecidos. Agora a gente vem para cá para a direita. Pegamos aí o chapéu seletor. Agora a gente vai sair daqui. Vai vir para cá para essa portinha. Usa o Alohomora Level 2. Alohomora. A gente vai subir. Usa agora um Alohomora Level 3. Vamos subir. Bem aqui, queridos. Vai ter essa chave. Temos uma conquista aí também. Melhor vista do castelo. A gente vai pegar essa chave. Vamos descer. Vamos descer. Agora a gente vai vir até o fundo. Para abrir essa porta aqui. E... Desbloqueamos aqui a porta. Vamos subir. Revelio. Pegamos aí a pena de aceitação e livro de admissão. Agora a gente vai vir para cá para o salão principal. Depois vamos selecionar aqui salão principal. Vem aqui à frente. Revelio. Temos aí o teto do salão principal. Agora vamos um pouquinho mais à frente. Revelio. Pegamos aqui a trio da coruja. Vamos vir para cá para a lateral. Abrir esse portão. Bem aqui na frente dessa estátua. Revelio. Pegamos aí a gárgula bocejante. Vamos sair daqui da gárgula bocejante. Entrar no salão principal. Vamos pegar essa porta de volta. Passando na outra. E bem aqui. Revelio. Temos aí ampulheta dos pontos das casas. Agora a gente vai vir para a grande escadaria. E aqui grande escadaria. Daqui queridinhos. Nós vamos descer. Bem aqui na frente desse quadro. Velho. Pegamos aqui retrato de pera. Daqui queridos. Para a gente ter acesso nessa parte tem que passar pela história principal. A gente vai ter acesso à cozinha. A gente vem aqui. Revelio. E pegamos aí mesas de cozinha. Vamos sair daqui e vir mais ao fundo. Bem aqui tem mais outra. Pegamos aqui alojamento dos elfos domésticos. Agora novamente vamos vir para cá para a grande escadaria. E grande escadaria. Aqui saindo da chama de flúor. A gente vai subir essa escada. Vamos pegar para cá para a esquerda. Vamos descer aqui as escadinhas. Revelio. E temos aqui brasão de Hogwarts. Vamos sair daqui onde que estava o brasão de Hogwarts. A gente vem para cá pegando a esquerda. Vamos descer a escadaria. A gente segue direto. Aqui pega a direita. Depois a direita. Revelio. E temos aqui a pia da Sonserina. Vamos sair daqui. Voltando. Pega aqui a esquerda. Segue direto. Esquerda novamente. E segue direto. Revelio. E aqui nós temos câmara de detenção. Agora nós vamos sair daqui. Seguindo para cá. Bem aqui vamos usar o Alohomora. Aqui level 1. Alohomora. Vamos seguindo direto. Pega para a esquerda. Revelio. Excelente. Vá lá e... Não vou nutrir esperanças. Pegamos aqui em sala de festa de morte. Daqui a gente vem para cá o fundo do salão. Revelio. Temos aí tapeçaria da caça sem cabeça. Agora queridinhos. Vocês vão selecionar aqui salão principal. E aqui vai ter a casa de barcos. Que é aqui nessa parte de baixo. Vamos entrar aqui. Ir até o fundo. Revelio. E temos aqui o Lago Negro. Saindo aqui do Lago Negro. Vocês vão puxar a vassoura. Vamos para cá. Bem aqui vai ter essa abertura. Deixa eu procurar para a esquerda. Vendo aqui ao fundo. Nesse daqui. Mostrar aqui a vocês no mapa. Onde que a gente está. Certo? Nessa parte aqui. Revelio. E temos aqui porto subterrâneo. Agora nós vamos vir para cá. Para o anexo da biblioteca. Vamos aqui para a sala de adivinhação. Aqui na fogueira de flú. Na chama de flú. A gente vai vir subindo. Vai descer as escadas. Vai descer essas escadas. Para a gente subir no caso. Vamos aqui. Opa. Sobe meu filho. Você parou? Parou por quê? Vamos aqui. Pegamos aí. Modelo de quiromancia. Vamos retornar para cá. A nexo da biblioteca. E sala de adivinhação. Saindo daqui. Vai ter mais a frente. E vamos resolver o puzzle desta porta aqui, queridos. A resolução vai ser essa daqui primeiro. E aqui a Hydra. E pegamos aqui. Sala de aritmancia. Novamente vamos aqui. A nexo da biblioteca. E sala de adivinhação. Saindo daqui da chama de flú. Vamos descer as escadas. Agora a gente vai pegar para cá. Para a esquerda. Vamos subir para essa outra escada ali. Pega-se aqui à direita. Na frente desse quadro. Temos aqui. Retrato de Sir Cadogan. É isso. Retrato de Sir Cadogan. Vamos em anexo da biblioteca. E agora salão central. Descendo aqui. Vai ter a fonte ali na frente. Vem para cá. Pegamos aqui. Fonte do salão central. Vamos sair daqui. Vamos seguir direto para cá. Indo para as estufas. Aqui. Vamos descer as escadas. Abriu o portão. Vem aqui na lateral da árvore. Pegamos aqui. Árvore da estufa. Indo daqui da árvore da estufa. A gente vem para cá. É você. Exatamente quem eu procurava. Revelio. Temos aqui. Ameixas dirigíveis. Agora a gente vai vir para anexo da biblioteca. E biblioteca. Aqui. Vamos seguir direto. Vamos entrar aqui. Pega a direita. Descendo. Bati para o lado errado. E para o outro lado. Aqui. Parece um labirinto. Para a esquerda. Revelio. E pegamos aqui. Livros encantados. Vamos vir para cá. Anexo da biblioteca. E agora a sala de poções. Vem aqui. Revelio. Temos aí. Estátua de Gregório. O Lambibotas. Saindo aqui da estátua do Gregório. O Lambibotas. A gente vai seguir direto. Vamos entrar aqui. Revelio. Pegamos aí. Librasão de Auror. Auror. Do Professor Sharp. Agora a gente vem para cá. Para a ala da torre do sino. Vamos para cá. Para o pátio da torre do sino. Aqui. Vamos entrar nesse portão. Para cá à frente. Vai ter essa porta com esse puzzle. Aqui. O código é esse. Esse demôniozinho aí. Que eu não sei o nome. E esse unicórnio. Revelio. Temos aqui retrato de Górgona. Agora nós vamos vir para cá. Para a ala sul. E pegar aqui. A saída sul de Hogwarts. Vem aqui nesse fosso. Revelio. Temos aí. O poço das quatro criaturas. A gente vai vir para cá. Para a ala sul. Depois vamos selecionar aqui. Enfermaria. Vem para a mente. Vem aqui na frente. Tem este unicórnio. Revelio. Temos aqui fonte de unicórnio. Aqui da fonte do unicórnio. A gente vai pegar para a direita. Depois pega a direita novamente. Vamos descendo. Para cá na direita. Revelio. E temos aqui mecanismos do relógio. Vamos para cá novamente. A ala sul. Enfermaria. Saindo daqui. Vamos seguir direto. Chegando aqui. A gente vai para a esquerda. Bem aqui na frente. Revelio. Temos aqui banheiro dos monitores. Saindo aqui do banheiro dos monitores. Saindo aqui do banheiro dos monitores. Para cá. Vem aqui nessa estátua. Temos aí Boris Opasmo. Saindo aqui do Boris Opasmo. Vamos descendo. Seguindo direto. Vem aqui. Temos aqui casco de tartaruga encrustado de joias. Vamos descer. Agora chegando aqui vai ter essa porta. Alô Romora. Revelio. Temos aqui coleção de romances de aventura. Vamos voltar. Agora a gente vai pegar para a esquerda. Para descer. Passar nessa porta aqui. Aqui nós vamos pegar a direita. E esse daqui. É o que a gente pegou. No início do jogo. Certo? Que é aquela que a professora faz a gente pegar. Ensinando a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui. O retrato de Barrufio. Vamos sair daqui do retrato de Barrufio. A gente vai subir as escadas. Pega-se para a esquerda. Aqui na frente da entrada da Grifinória. Revelio. Temos aí retrato da mulher gorda. Vai daqui. Para a direita. Desce as escadas. Seguindo direto. Aqui ao fundo vai ter esse mapa. Revelio. Temos aí mapa de Ar... Argylshire. Tô indo aqui do mapa de Argylshire. Vem para cá para a direita. Bem aqui já abaixo. Pegamos aqui Lachlan. O Desengonçado. Tô indo daqui do Lachlan. A gente vai vir para cá para a esquerda. Vamos pegar bem aqui. Revelio. Temos aqui banheiros assombrados. Bom queridinhos. Agora a gente vai estar vindo para cá. Para a ala da Torre do Sino. E aqui parte da Torre do Sino. E o que acontece aqui meu povo. Aqui a gente vai ter que ter dado uma adiantada aí da história principal. Até aparecer para a gente essa opção de missão secundária aqui. E o nome dela é a aula de história da magia. Certo? Bora lá. Assim como o resto do castelo. Ela foi concluída no final da Alta Idade Média. Aqui já vem descendo. Revelio. Tem que esperar. Na verdade a gente tem que esperar para conversar com ele. Bom ver-vos. Beleza. Depois da gente falar com ele a gente vem bem aqui. Revelio. Vai liberar para a gente a página do guia de campo. Temos aí em Grimbaldo Weft. O professor vai passar por aqui para falar com a gente. Depois do diálogo vai abrir a opção da gente pegar o outro. A outra página que está bem aqui. Temos aqui o cavaleiro que assina. Certo, família? Então vem para a aula aqui. Da magia. Da história da magia. E espera para conversar com o professor perto da escada. Pegue a lada do Grimbaldo Weft. Ele vai falar com vocês de novo. Depois que terminar o diálogo. Vem aqui e pega o cavaleiro que assina. A próxima página que a gente vai estar pegando queridinhos. Ela vai ter. Vocês vão ter na verdade. Que ter adiantado aí na missão principal. Certo? Chegar bem à frente mesmo na missão principal. E aí vai aparecer essa missão aqui. Que é a tarefa da professora Weasley. Ela vai pedir para a gente estar coletando a página do guia de campo. Aqui na transfiguração. Do livro da transfiguração intermediária na biblioteca. Tá? E o que acontece? Chegou nessa parte da missão. A gente vai vir para cá. Para o anexo da biblioteca. E biblioteca. Aqui vamos pegar essa escada. Vamos subindo. Para cá. Direita e sempre. O livro que a professora Weasley. E vamos falar aqui com essa mozinha que é essa aluna. Procurando. Não, professora Weasley. Aqui tem tudo. Tem tudo. Como é que é? Vai ter todo o diálogo. Você já pula. Já vem logo por aqui também. Se essa for eu. Essas opções que eu vou estar mostrando para vocês. São as opções corretas de resposta. Essa opção vai ser a Félix Felices. Agora a opção vai ser essa daqui. Relíquias da Morte. Agora a opção vai ser a Golis. A opção daqui vai ser Mentira. Bom, depois da resposta. Ela vai dizer que vai entregar o livro para a gente. Vamos selecionar agora não. Que é para adiantar logo. E aí vai ter a opção para a gente. Que vai liberar aqui a página. E pegamos aqui o livro de transfiguração intermediária. Bom, meus queridos. Com isso nós concluímos todas as páginas de Revelion daqui. Do jogo, meu povo. Deu trabalho demais para encontrar tudo, família. E espero que o vídeo tenha lhes ajudado. Já peço novamente o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Manda também o teu comentário aí na parte de baixo. O comentário de vocês. A inscrição. O like. O compartilhamento. Ajuda demais o nosso trabalho. Ajuda demais o nosso crescimento. Manda aí se o vídeo lhes ajudou na parte de baixo. Assim como suas dúvidas. Suas sugestões. Se gostou do nosso trabalho e quiser nos apoiar. Manda aí um pic de qualquer valor para o nosso QR Code. Está aqui no cantinho da tela, assim como tem link também na descrição do vídeo. Lembrando que as páginas de Revelion não são o suficiente para estar completando as páginas do guia, do diário aqui. Tem outro vídeo aí. A gente vai deixar no final do vídeo uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui do nosso de Hogwarts Legacy. Que também vai estar constando aí as páginas do registro de diário. Beleza? Então, família. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. Tamo junto, que é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti